Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim! Estamos de volta para a nossa segunda e última aula do nosso lindo coelhinho. Caiu de paraquedas nesse vídeo? Vou te atualizar. Essa é a segunda e última aula desse lindo coelhinho aqui. Ele faz parte da coleção Família Coelhos do Ti. É o filho mais velho. Aqui na descrição eu vou deixar os links do vídeo onde eu apresento a coleção inteira para vocês e da primeira parte da aula onde fizemos tudo isso aqui. Pausa aqui, vai lá, assiste, deixe o joinha nos vídeos e volta para a gente finalizar juntos. Vocês que já estão aí com tudo prontinho, não vamos perder mais tempo, mas antes, para não esquecer, já deixe o seu joinha. O seu joinha é muito importante, ajuda demais para o crescimento do nosso canal e sem contar, né, o joinha é de graça e não cai o dedinho. Comenta bastante aqui embaixo, adoro ler os comentários de vocês, deixar o meu joinha, o meu coraçãozinho. Compartilhe essa receita e outras aqui do canal com pessoas que vocês acham que vão gostar de fazer. não é inscrito ou inscrita, não perde tempo, vem aqui, se inscreve e ativando o sininho em todas as notificações. Toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado ou notificada e já pode vir aqui conferir o que eu trouxe para a gente. E caso vocês queiram apoiar o canal, eu deixo uma opção na descrição dos vídeos. E nós temos aqui também o Valeu. Fio Amigurumi Porcelana, agulha 2,5, vamos fazer a cabecinha do nosso coelhinho. Eu vou fazer esse primeiro anel mágico junto com vocês, para quem é iniciante dar aquela relembrada. A pontinha do fio, o fio que vem do novelo. Dou uma volta aqui no meu dedo desta forma, venho com a minha agulha, busco o fio e fecho desta forma, ok? Tiro o meu dedo e seguro aqui embaixo, onde tem apenas um fiozinho, ok? E aqui, por debaixo desses dois fiozinhos, eu vou trabalhar seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? Fecho o meu anel mágico, agora não aperto muito, para que esse primeiro pontinho aqui não fique muito apertado. Na próxima carreirinha, pode apertar bem. Vou aqui marcar a minha carreirinha. A nossa próxima carreira, será uma carreira toda feita com aumentos. Dois pontinhos, sob cada pontinho, aqui no caso, por toda a nossa carreirinha. Terminei a minha carreirinha de aumentos e totalizei aqui doze pontos baixos. Próxima carreirinha, um ponto baixo e no pontinho seguinte, um aumento. E seguimos assim por toda a carreirinha. Terminei a carreirinha de um ponto baixo e um aumento. E totalizei aqui dezoito pontos baixos. Próxima carreirinha, dois pontos baixos e um aumento. Eu mudo o comecinho. Começo com um ponto baixo e um aumento. A partir daqui, sigo nessa carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e um aumento. Cinco vezes aqui na carreirinha, dois pontos baixos e um aumento. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e um aumento. Me restou um pontinho de base, nele eu faço um ponto baixo. Finalizo e marco a minha carreira e aqui totalizo vinte e quatro pontos baixos. Próxima carreirinha, três pontos baixos e um aumento. Por toda a nossa carreirinha, três pontos baixos e um aumento. Finalizei a minha carreirinha de três pontos baixos e um aumento. Totalizei aqui trinta pontos baixos. Próxima carreirinha, quatro pontos baixos e um aumento. Mudo o comecinho. Começo fazendo dois pontos baixos e um aumento. A partir daqui, sigo nessa carreirinha por cinco vezes, quatro pontos baixos e um aumento. Cinco vezes aqui na carreirinha, quatro pontos baixos e um aumento. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, quatro pontos baixos e um aumento. Me restaram dois pontinhos de base. Sob cada um eu faço um ponto baixo. Finalizo e marco a minha carreira e aqui totalizo trinta e seis pontos baixos. Agora, nossa próxima carreirinha, cinco pontos baixos e um aumento. Por toda a nossa carreirinha, cinco pontos baixos e um aumento. Finalizei a minha carreirinha de cinco pontos baixos e um aumento. Totalizei aqui quarenta e dois pontos baixos. Agora, nossa próxima carreirinha, seis pontos baixos e um aumento. Mudo o comecinho. Começo com três pontos baixos e um aumento. A partir daqui, sigo nessa carreirinha por cinco vezes, seis pontos baixos e um aumento. Cinco vezes aqui na carreirinha, seis pontos baixos e um aumento. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, seis pontos baixos e um aumento. Me restaram três pontinhos de base. Sob cada um eu faço um ponto baixo. Finalizo, marco a minha carreira e aqui eu totalizo agora quarenta e oito pontos baixos. Agora, pessoal, vamos trabalhar nove carreiras de ponto baixo sob ponto baixo. Pontinho sob pontinho apenas, num total de nove carreirinhas. Vou aqui fazer as minhas. Façam aí e a gente já volta pra continuar. Terminei as minhas nove carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo. Nossa próxima carreirinha, sete pontos baixos e um aumento. Por toda a nossa carreirinha, sete pontos baixos e um aumento. Terminei a carreirinha de sete pontos baixos e um aumento. Totalizei aqui cinquenta e quatro pontos baixos. Próxima carreirinha, oito pontos baixos e um aumento. Eu mudo o comecinho. Começo com quatro pontos baixos e um aumento. A partir daqui, eu sigo nessa carreirinha por cinco vezes, oito pontos baixos e um aumento. Cinco vezes aqui na carreirinha, oito pontos baixos e um aumento. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, oito pontos baixos e um aumento. Me restaram quatro pontinhos de base. Sob cada um, eu faço um ponto baixo. Finalizo, marco a minha carreira e aqui totalizo sessenta pontos baixos. Agora, pessoal, vamos trabalhar aqui cinco carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Pontinho sobre pontinho apenas, cinco carreirinhas. Eu vou aqui fazer as minhas, façam aí e a gente já volta pra continuar. Terminei as minhas cinco carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. E já aproveitei e colocaram os olhinhos aqui do meu coelhinho. Então, vamos lá onde vocês vão colocar. Contando o anelzinho mágico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis. Entre as carreirinhas, quinze e dezesseis contando o anelzinho mágico com seis pontos baixos de separação, ok? E uma observação, ó, a gente conta daqui até aqui os seis pontos baixos de separação, ok? Repetindo, contando o anelzinho mágico entre as carreirinhas quinze e dezesseis com seis pontos baixos de separação. Colocou, se certificou que tá tudo certinho, bonitinho, trave aí os seus olhinhos pra gente continuar. Agora, a gente vai começar aqui a fechar a cabecinha do nosso coelhinho. Nossa primeira carreirinha com diminuições, oito pontos baixos e uma diminuição. Mudo o comecinho, começo com quatro pontos baixos e uma diminuição. A partir daqui, sigo nessa carreirinha por cinco vezes, oito pontos baixos e uma diminuição. Cinco vezes aqui na carreirinha, oito pontos baixos e uma diminuição. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, oito pontos baixos e uma diminuição. Me restaram quatro pontinhos de base. Sob cada um, eu faço um ponto baixo. Finalizo e marco a minha carreira e aqui totalizo cinquenta e quatro pontos baixos. Próxima carreirinha, sete pontos baixos e uma diminuição. Por toda a nossa carreirinha, sete pontos baixos e uma diminuição. Terminei a carreirinha de sete pontos baixos e uma diminuição. Totalizei aqui quarenta e oito pontos baixos. Próxima carreirinha, seis pontos baixos e uma diminuição. Eu mudo o comecinho, começo com três pontos baixos e uma diminuição. A partir daqui, sigo nessa carreirinha por cinco vezes, seis pontos baixos e uma diminuição. Cinco vezes aqui na carreirinha, seis pontos baixos e uma diminuição. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, seis pontos baixos e uma diminuição. Me restaram três pontinhos de base. Sob cada um, eu faço um ponto baixo. Finalizei e marco a minha carreira e aqui totalizo quarenta e dois pontos baixos. Próxima carreirinha, cinco pontos baixos e uma diminuição. Por toda a nossa carreirinha, cinco pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreirinha de cinco pontos baixos e uma diminuição. Totalizei aqui trinta e seis pontos baixos. Próxima e última carreirinha, quatro pontos baixos e uma diminuição. Eu mudo o comecinho, eu começo fazendo dois pontos baixos e uma diminuição. A partir daqui, sigo nessa carreirinha por cinco vezes, quatro pontos baixos e uma diminuição. Cinco vezes aqui na carreirinha, quatro pontos baixos e uma diminuição. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, quatro pontos baixos e uma diminuição. Me restaram dois pontinhos de base. Sob cada um, eu faço um ponto baixo. Aqui eu finalizo a carreirinha, totalizo trinta pontos baixos. Posso tirar o meu marcador. E aí, pessoal, aqui a gente vai cortar o fio apenas para o arremate, tá? Eu ia fazer um baixíssimo, mas nem precisa. O arremate já fizemos juntos. Então, eu vou arrematar aqui e volto com vocês. Pessoal, arrematei aqui a minha peça e aproveitei e colocaram o enchimento. Muito cuidado com o enchimento, pessoal. Sem enchimento de menos, pra não ter uma peça murcha. Mas, sem enchimento de mais, pra não esticar os pontinhos e deformar a sua peça. Notem que aqui a gente tem, ó, as bochechinhas, bonitinho. Então, a gente tem que respeitar a quantidade de enchimento, ok? O enchimento vem apenas pra rechear os nossos amigurumis. Agora, pessoal, a gente já vai trabalhar aqui todos os detalhes da carinha do nosso coelhinho pra aproveitar aqui a abertura da cabeça, ok? Vamos lá. Deu o amigurumis branco aqui na minha agulha. Vamos começar pelo detalhe branco. Vamos aproveitar a abertura pra entrar e sair tudo aqui e já fazer os arremates aqui, ok? Então, ó, vou fazer um olhinho com vocês. O outro é só fazer igual. Então, vamos lá. Só. Deixo aqui, pessoal, aquele pedacinho pra dar dois nozinhos, ok? Eu já vou mostrar pra vocês. Aí eu entro aqui e vou lá para o outro olhinho. O foco é esse, tá, pessoal? Vamos ver se ficou tudo bonitinho, certinho, antes da gente continuar, tá? Então, olha só. Então, olha só. Ok? Vou fazer a mesma coisa aqui e sair aqui e volto mostrar pra vocês. Pessoal, detalhes ok. O que que a gente vai fazer aqui e vamos fazer com os outros fios também. Damos aqui um nozinho leve, encostando no enchimento e um segundo nozinho apertadinho. Corto e nem preciso cortar muito rente, tá? Vai ficar tudo escondidinho aqui. Tá pronto o detalhe branco dos olhos. Fio amigurumi preto na minha agulha. Vamos para o detalhe preto dos olhinhos. Novamente, entro aqui por baixo. Deixa eu ver se eu consigo sair onde eu quero já. Deixo aquele pedacinho pra dar os nozinhos, tá? Aí, pessoal, a gente faz isso aqui, ó, pra gente ter uma ideia de como vai ficar, tá vendo? Olha só. Vou entrar, pessoal, bem aqui, ó, no cantinho e sempre bem encostadinho no olho, tá? A gente tem que se atentar bastante, porque tudo isso é o que vai dar a expressão no rostinho, na carinha, né, do nosso coelhinho. Olha só. Desamasso, vejo como ficou tudo. Olha só. Vou fazer a mesma coisa aqui, sair aqui, dar os nozinhos e volto com vocês. Pessoal, voltei pra mostrar uma coisa. Fiz esse olhinho e eu gostei mais, ó, desse aqui. Esse aqui, eu tinha, eu estava com o meu fio bem aqui. Aí, ó, eu tirei e agora eu vou entrar aqui no meio desse pontinho, tá vendo? Pra deixar igualzinho, tá? É importante, pessoal, ter duas peças, né, dois olhos, no caso aqui, iguais, tá? Pra ter um trabalho bem perfeitinho, ok? Então, olha só. Agora sim, iguaizinhos. Pessoal, detalhe preto, ok. Mas antes da gente continuar, vou dar aqui a dica da cola, tá? Notem que o detalhe não fica encostadinho na peça, tá vendo? Olha só. Então, pra gente ter um trabalho perfeitinho e também, caso seja pra uma criança brincar, deixar esse detalhe aqui mais seguro, que ele dure mais, o que que a gente vai fazer? Vou pegar aqui essa colinha universal da Círculo, que eu amo pra esse tipo de trabalho e outros também, claro. Peguei aqui uma agulha bem fininha. É importante uma ferramenta bem delicadinha pra não fazer sujeira. E detalhe, pessoal, vocês podem utilizar outro tipo de cola, menos cola quente, ok? O que que a gente faz? Venho aqui com uma ponta da agulha, suja a pontinha dela, tá? Não precisa colocar muito. Com a outra ponta, eu afasto. E aí, eu venho passando a cola aqui bem rentezinho, onde eu quero que fique tudo encostadinho. Com a outra ponta, eu encosto bonitinho aqui, ó. E agora, é só aguardar o tempo de secagem da sua cola, ok? Faço isso nesse olho, nesse olhinho também, se necessário, aqui na parte branca, ok? Vou fazer tudo aqui e volto com vocês. Pessoal, agora nós vamos bordar a fuça do nosso coelhinho. Então, primeiro, vamos fazer marcações. Pega aí alfinetes. Vamos contar aqui, ó, debaixo dos olhinhos. Uma, duas carreirinhas e vamos colocar aqui, ó, dois alfinetes. Então, coloquei um, contei três pontinhos, coloquei outro e, obviamente, centralizado entre os olhinhos, ok? Aí, eu contei uma, duas carreirinhas, coloquei mais um alfinete centralizado com os dois alfinetes de cima. Aí, eu contei uma, duas, três carreirinhas e coloquei mais um alfinete centralizado com esse alfinete azul aqui, ok? Coloquei pertinho da tela. Aqui na minha agulha, um pedaço de fio Anne preto. Vou entrar aqui por baixo, vou sair aqui, ó, nesse aqui do meio. Tiro ele. Deixo aquele pedacinho pra dar os nozinhos, ok? Aí, agora, eu posso sair em qualquer um desses dois, tiro ele, vou para o próximo, tiro ele. Assim, a gente borda aqui a primeira parte, ok? Olha só. Agora, eu entro aqui, deixa só ajustar ele aqui, ó, e saio nesse aqui de baixo. Tiro ele. Assim, a gente vai bordar agora, ó, o Vzinho, ok? Se certifique de deixar tudo rentezinho, tá, pessoal? Olha só. Agora, eu entro aqui no meinho, saio lá com o fiozinho inicial. Só que, antes de qualquer coisa, vamos ver se está tudo certinho, tá, ó? Retinho, bonitinho, ok? Olha só. Perfeitinho, é só dar os nozinhos e cortar. Fio Cléia aqui na minha agulha, vamos bordar agora as sobrancelhas. Pessoal, é muito importante usar um fio bem fininho, tá, pra gente ter aqui um resultado bem delicado, ok? Fiz aqui duas marcações, olha só. Aqui acima dos olhinhos. Uma, duas carreirinhas, coloquei um alfinete, tá vendo, ó, bem nessa partezinha aqui. Aí, eu fiz o que aqui, ó? Uma, duas e coloquei o outro aqui embaixo, tá vendo? A mesma coisa fiz aqui. Vou entrar aqui por baixo novamente. Saio aqui, ó. Tiro, deixo o pedacinho pra dar os nozinhos. Aí, ó, eu entro aqui, saio aqui. Cuidado, pessoal, na hora de bordar as sobrancelhas, pra você não deixar aí o seu coelhinho com uma expressão que você não quer. Por exemplo, bravo, ok? Então, muito cuidado. Tiro esse também, e assim a gente borda a primeira sobrancelha, ok? Aí, ó, eu entro aqui, vou lá pra baixo, junto com aquele fiozinho inicial. E aí, assim, ó, a gente borda a segunda sobrancelha. E olha só, antes de qualquer coisa, o que a gente faz? A gente vê se tá tudo ok, tá? Olha só. Agora, é só dar os nozinhos e cortar. Pessoal, 100 estruturas pra lidar com a fofura dessa carinha. Olha isso, gente. Fala sério. Então, por hora, a carinha do nosso coelho tá pronta. Agora, é só reservar ali pra gente continuar fazendo as outras pecinhas. Fio amigurumi porcelana, agulha 2,5. Vamos fazer as orelhas do nosso coelhinho. Já me adiantei, fiz um anel mágico com seis pontos baixos. Próxima carreirinha, aumentos, dois pontinhos sob cada pontinho. Aqui, no caso, por toda a carreirinha. Terminei a carreirinha de aumentos e totalizei aqui 12 pontos baixos. Agora, vamos fazer duas carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo. Pontinho sob pontinho, apenas duas carreirinhas. Terminei as minhas duas carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo. Próxima carreirinha, um ponto baixo e um aumento. Por toda a nossa carreirinha, um ponto baixo e um aumento. Terminei a minha carreirinha de um ponto baixo e um aumento. Totalizei 18 pontos baixos. Novamente, vamos trabalhar duas carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo. Agora, pontinho sob pontinho, apenas duas carreirinhas. Terminei as minhas duas carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo. Agora, a nossa próxima carreirinha, dois pontos baixos e um aumento. É uma carreirinha par, mas aqui a gente segue normalmente fazendo dois pontinhos baixos e no pontinho seguinte, um aumento. Terminei a carreirinha de dois pontos baixos e um aumento. Totalizei 24 pontos baixos. Agora, pessoal, vamos trabalhar oito carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo. ponto baixo, pontinho sob pontinho, oito carreirinhas. Vou aqui fazer as minhas, façam aí e a gente já volta. Terminei as minhas oito carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo. Próxima carreirinha, dois pontos baixos e uma diminuição. Podemos seguir normalmente aqui. Por toda a nossa carreirinha, dois pontos baixos e uma diminuição. Terminei a carreirinha de dois pontos baixos e uma diminuição. Totalizei aqui dezoito pontos baixos. Agora, pessoal, vamos fazer cinco carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo. Pontinho sob pontinho, apenas cinco carreirinhas. Vou aqui fazer as minhas, façam aí e a gente já volta. Terminei as minhas cinco carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo. Tiro o meu marcador. Faço aqui um baixíssimo pra finalizar. E aí, pessoal, a orelha, ela será costurada desta forma, tá? Então, a gente amassa aqui desse jeitinho, ok? Olha só. E eu vou dar aqui três voltas. Uma, duas, três. Três, corto a orelha, pessoal, não vai enchimento, ok? Aí, é o seguinte. A minha segunda orelhinha tá aqui prontinha. Olha só. Faça aí a sua segunda e reserve pra gente continuar. Fio amigurumi porcelana, a mesma agulha. Vamos fazer as mãozinhas do nosso coelhinho. Eu já me adiantei, fiz um anel mágico com seis pontos baixos. Próxima carreirinha, aumentos. Dois pontinhos, sob cada pontinho, aqui no caso, por toda a carreirinha. Terminei a carreirinha de aumentos e totalizei aqui doze pontos baixos. Próxima carreirinha, três pontos baixos e um aumento. Por toda a nossa carreirinha, três pontos baixos e um aumento. Terminei a carreirinha de três pontos baixos e um aumento. Totalizei aqui quinze pontos baixos. Agora, pessoal, vamos fazer quatro carreirinhas de ponto baixo, sob ponto baixo apenas, ok? Terminei as minhas quatro carreirinhas de ponto baixo, sob ponto baixo. Próxima carreirinha, três pontos baixos e uma diminuição. Por toda a nossa carreirinha, três pontos baixos e uma diminuição. Terminei a carreirinha de três pontos baixos e uma diminuição e totalizei aqui agora doze pontos baixos. Agora, pessoal, vamos trabalhar oito carreiras de ponto baixo, sob ponto baixo. Pontinho, sob pontinho apenas, oito carreirinhas, ok? Vou aqui fazer as minhas, façam aí e a gente já volta pra continuar. E deixa eu falar uma coisa sobre o enchimento. Olha só, pessoal, pra gente ter um bracinho com um caimento perfeito, a gente precisa, ó, completar o enchimento aqui na pontinha da mãozinha e seguir afunilando. Aqui praticamente não tem, ok? Pra gente ter lá um caimento perfeitinho no corpinho do nosso coelhinho, ok? Então é assim que tem que ser colocado o enchimento. Então vou seguir aqui, pessoal, sigam aí e a gente já volta. Terminei as minhas oito carreirinhas de ponto baixo, sob ponto baixo. Já tirei o meu marcador, já coloquei o enchimento respeitando a quantidade. Aí, pessoal, agora a gente vai fechar aqui o bracinho, tá? Então a primeira coisa é deixar o pontinho aqui no cantinho e nós vamos fazer aqui seis pontos baixos de um lado para o outro. O primeiro pontinho, pessoal, a gente pega bem aqui no cantinho, deixa essa alcinha aqui bem apertadinha, tá? Então, ó, um dos dois lados, ok? Dois, três, quatro, cinco e seis. Corto, deixando o fio pra costurar, não precisa ser muito, serão apenas esses seis pontinhos, ok? Tá pronto o bracinho do nosso coelhinho. Meu segundo bracinho tá prontinho aqui também. Faça aí o seu segundo e reserve pra gente continuar. Fio amigurumi porcelana, mesma agulha, dois e meio. Vamos fazer agora o rabinho do nosso coelhinho. Eu já me adiantei, fiz um anel mágico com seis pontos baixos. Próxima carreirinha, aumentos, dois pontinhos sob cada pontinho, aqui no caso, por toda a carreirinha. Terminei a carreirinha de aumentos e totalizei doze pontos baixos. Próxima carreirinha, um ponto baixo e um aumento. Por toda a carreirinha, um ponto baixo, opa, e um aumento. Terminei a carreirinha de um ponto baixo e um aumento. Totalizei aqui dezoito pontos baixos. Próxima carreirinha, cinco pontos baixos e um aumento. Por toda a carreirinha, cinco pontos baixos e um aumento. Terminei a carreirinha de cinco pontos baixos e um aumento. Totalizei aqui vinte e um pontos baixos. Agora, vamos trabalhar quatro carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo. Pontinho sob pontinho, apenas quatro carreirinhas. Terminei as minhas quatro carreirinhas de ponto baixo sob ponto baixo. Próxima e última carreirinha, cinco pontos baixos e uma diminuição. Por toda a nossa carreirinha, cinco pontos baixos e uma diminuição. Terminei a carreirinha de cinco pontos baixos e uma diminuição. Totalizei dezoito pontos baixos. Tiro meu marcador, faço aqui um baixíssimo e corto deixando o fio para costurar. Será costurado assim, redondinho. Então, aquele esqueminha, três voltas aqui na peça. Uma, duas, três. Corto aqui, vou colocar enchimento. Coloquei o enchimento. E aí, pessoal, o seguinte. O rabinho do nosso coelhinho, ok. As mãozinhas, bracinhos do nosso coelhinho, ok. Também. As orelhas do nosso coelhinho, ok. A carinha, a cabecinha, né, do nosso coelhinho, com a carinha toda trabalhada na fofura, ok. Também. O corpinho do nosso coelhinho, já com o coletinho aqui, ó. Coloquei dois alfinetezinhos só para segurar, ok. Também. Então, pessoal, todas as pecinhas prontinhas, vamos montar o nosso lindo coelhinho. Pessoal, vamos começar costurando cabeça no corpinho, ok. Seguinte, aqui é uma costura muito simples, pois nós temos aqui na cabecinha 30 pontos baixos. Temos aqui no corpinho 30 pontos baixos. Quando a gente encostar, vai bater pontinho com pontinho, ok. Olha só. O que a gente tem que se atentar aqui, é que o corpinho, ele tem um lado, então a gente tem que deixar bem alinhadinho aqui, para a gente ter o nosso coelhinho olhando para frente bem bonitinho, ok. Eu não vou alfinetar, pois eu tenho experiência aqui nessa costura. Caso vocês não tenham, pode colocar alfinetes. Eu sempre digo, os alfinetes, eles são aí os nossos grandes aliados na hora da costura, ok. Mais uma coisa pessoal, eu vou deixar aqui a minha costura larga, para que vocês possam ver direitinho onde eu vou entrar e onde eu vou sair, ok. Porém, cada vez que vocês derem aí um pontinho, vocês precisam dar leves puxadinhas, para não ficar nenhuma alcinha larga e ter uma costura perfeitinha, ok. Então vamos começar. Então pessoal, meu fio está aqui no corpinho, tá. Então eu vou entrar aqui na cabecinha de ladinho, para facilitar, ok. E aí, quem me acompanha já sabe, nós temos até um mantra. Então vamos lá. Entro onde eu saí, saio no pontinho novo, ok. Vamos lá para a cabecinha. Entro onde eu saí, olha só, e saio num pontinho novo. Vai dar certinho, pois a gente tem a mesma quantidade de pontos na cabeça e no corpinho. Chegou no finalzinho, dois ou três nozinhos, aí é só levar o fiozinho para algum lugar, apertar, cortar e afofar, ok. Vou repetir aqui mais uma vez com vocês, olha só. Eu entro onde eu saí e saio num pontinho novo, ok. Mais uma vez. Entro onde eu saí, saio num pontinho novo. Vou seguir aqui com a minha costura, sigam aí, a gente já volta. Terminei de costurar a cabecinha e olha que coisa mais perfeita, gente. Uma costura simples, fácil e olha o resultado que perfeito, nem parece que tem aqui uma costura. Já aproveitei e costurei aqui uma orelhinha, olha só que coisa mais linda, mais perfeita, firminha, olha só. Vou mostrar para vocês como nós vamos costurar. A primeira coisa, pessoal, é fazer marcações para que a gente tenha as orelhas costuradinhas, iguais, retinhas, bonitinhas, pessoal. Então, isso é muito importante. Não pegue, a não ser que vocês queiram aí um trabalho torto, mais ou menos, não pegue a orelha e saia costurando aleatoriamente. Isso não é legal e você não terá um resultado perfeito. Pegue alfinetes, os alfinetes, eles são nossos aliados e eles são bem baratinhos. Então, o que vocês vão fazer? Olha só. Vamos contar o anel mágico. Um, dois e colocar um alfinete, ok? Aí nós vamos contar um, dois, três, quatro e colocar outro alfinete, ok? Vamos pegar três alfinetes e vamos formar um Czinho aqui, ok? E quando a gente for costurar, a gente vai se guiar por esses alfinetes para que a gente tenha aqui, ó, um Czinho, ok? Então, é muito importante alfinetar formando aqui um Czinho para que a gente possa ter as orelhas assim, ó. Tá vendo? Desse jeitinho. Então, pessoal, vou começar aqui com vocês, olha só. Esse alfinete eu posso tirar, ok? Não tem segredo. Peguei aqui na cabecinha. Agora eu venho aqui, ó, na orelhinha. Esse primeiro pontinho aqui, pessoal, muita atenção que a gente tem que pegar bem na pontinha, tá? Olha só. Sempre dando leves puxadinhas. Aí, pessoal, eu venho aqui, ó, e vou me guiando pelo alfinete. Tá vendo? Olha só. Seguindo os alfinetes, não tem erro, pessoal. Não tem erro nenhum, ok? Sempre dando leves puxadinhas. Não pulando aqui, ó, nenhum pontinho da orelha. E notem que a gente tá pegando dos dois lados, tá vendo, ó? Dos dois lados. Aí eu venho aqui, ó. Esse alfinete eu já posso tirar ele, ok? Olha só. Sempre dando leves puxadinhas, ok? Aí eu venho aqui, na orelhinha dos dois lados. Leves puxadinhas. E aí eu vou seguindo, ó, os alfinetes, tá vendo? Não tem erro nenhum. Chegou no finalzinho, pessoal, dois ou três nozinhos. Aí é só você levar o fiozinho pra algum cantinho. Olha só. Não pule nenhum pontinho. Aí você leva o fiozinho pra algum cantinho. Aperta, corta e afofa. Pessoal, terminei a costura da minha orelha. Olha que coisinha mais linda aí, perfeita. Olha isso. Essa, pessoal, a orelhinha desse coelhinho, o coelho filho, eu vou dobrar ela um pouquinho, tá, ó? Desse jeitinho. Olha só. Que coisinha mais perfeita. Já posicionei aqui o rabinho dele pra gente costurar. É uma costura bem simples. O que é importante aqui, pessoal, é primeiro colocar ela no lugar certinho. Então, ó, contando aqui, pessoal, nós vamos colocar após a décima sexta carreirinha, tá? Então, eu tenho essa aqui, ó, que tá bem aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Ok? Após a décima sexta carreirinha. Aí, pessoal, alfinete de fora a fora, isso é muito importante. E só vá tirando os alfinetes depois que você já tiver costurado ali naquela parte. Ok? Olha só. É uma costura muito simples. Pego aqui, ó, bem pertinho do corpinho. Isso é muito importante. Não pulo nenhum pontinho, tá, pessoal? Aqui, pessoal, aqui do rabinho, pra gente ter uma costura bem bonitinha. Ok? Entra onde eu saí, saio num pontinho novo de ladinho. A gente pode seguir o mantra aqui. A mesma coisa aqui no corpinho, tá, ó? Entra onde eu saí, saio num pontinho novo. Leves puxadinhas sempre. A mesma coisa aqui no rabinho, olha só. Entra onde eu saí, saio num pontinho novo. Leves puxadinhas. Entra onde eu saí, saio num pontinho novo. Sempre bem encostadinho, tá? Chegou no finalzinho, dois ou três nozinhos. Leva o fio, aperta, corta a fofa. Terminei de costurar o rabinho do meu coelhinho. Olha que coisinha mais fofa. E já costurei aqui um bracinho. Vou mostrar pra vocês onde e como vocês vão costurar. Obviamente, lateral, sentido a orelha, sentido a perninha, tá? E aí, pessoal, é o seguinte. Nós vamos pular duas carreirinhas. Uma, duas, ok? Aí, ó, eu não vou nem alfinetar, tá, pessoal? Mas alfinete, caso vocês queiram, tá? Olha só. Tudo certinho, bonitinho. E aqui, pessoal, é uma costura extremamente fácil, tá? Deixa eu só ver aqui o meu primeiro pontinho onde eu vou pegar certinho. Olha só. Entrei no corpinho. Aí, pessoal, a gente não vai pular nenhum pontinho aqui do bracinho, tá? Então, olha só. Peguei aqui o pontinho do bracinho. Ok? Sempre dando leves puxadinhas. Eu vou deixar larguinho aqui pra vocês verem uma coisa. Entro onde eu saí e saio num cantinho novo. Ok? Podemos aplicar o nosso mantra aqui também. Aí, chegou no bracinho, ó, não pulo nem um pontinho. Venho aqui no próximo. Ok? Olha só. Chegou no corpinho? Entro onde eu saí e saio num pontinho novo. Faço isso até finalizar aqui a minha costura, os pontinhos do braço. Chegou no finalzinho, dois ou três nozinhos. Leva o fio, aperta, corta a fofa. Terminei de costurar o bracinho aqui do meu coelhinho. Olha que coisinha mais linda. E se você quer um coelhinho aí natural, sem roupinha, tá pronto o seu coelhinho, né? Aí vai faltar só corar as orelhinhas, a fuça e as bochechas. Mas o nosso coelhinho aqui tem um coletinho lindo e maravilhoso que a gente já vai colocar aqui nele, né? Então, vamos lá. Coloquei aqui um bracinho bonitinho. Coloco o outro. Olha só que coisa mais linda, gente. Ajeito aqui, ó. Atrás, bonitinho. Aí aqui, pessoal, como eu disse pra vocês lá no início da primeira aula, vocês podem deixar assim, ó, dobradinho, tá? Com a pontinha aqui dobradinha. Olha só. Ou vocês podem deixar assim, ó, retinho. Aí vai da criatividade de cada um de vocês, ok? Agora, pessoal, o seguinte. Vou corar aqui as orelhinhas, a fuça, as bochechas e volto pra gente finalizar. Pessoal, corei aqui as orelhas do meu coelhinho. Olha só, que bonitinho. Tá viradinho aqui, ó, como eu disse pra vocês. E aí, ó, pra ficar legal também, a gente pode fazer o quê, ó? A gente vira mais uma do que a outra. Olha que divertido que fica, tá vendo? Corei também aqui levemente a fuça, as bochechas. E assim a gente finaliza o nosso lindo coelhinho, o filho mais velho da coleção. Família Coelhos do Ti. Pra não perder o costume, né? Vamos mostrar os detalhes aqui dessa lindeza. Então, olha só a orelhinha, as orelhinhas, que belezinhas. Olha pra esse rostinho, que coisinha mais fofa. Olha o coletinho dele, que coisa mais bonitinha que ficou. Adorei nessa cor de verde também. Os pezinhos bonitinhos. Vou deixar agora no finalzinho um videozinho mostrando ele de pezinho pra vocês, tá? Então, pessoal, finalizamos mais um amigurumi pra nossa coleção. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei demais fazer com vocês. Se vocês gostaram, ó, deixa o joinha. Se já deixaram, muito, muito obrigado. Comenta, compartilha. Não é inscrito ou inscrita? Antes de ir embora, vem aqui, se inscreve. E ativando o sininho em todas as notificações. Cada vez que eu colocar um video novo aqui no canal, você será notificado ou notificada. E já pode vir aqui conferir o que eu trouxe pra gente. E, pessoal, toda a coleção Família Coelhos do Ti, todos já estão disponíveis aqui no canal, tá? Tem uma playlist que eu montei chamada Coleção Família Coelhos do Ti. E lá vocês encontram todos os integrantes dessa coleção que ficou muito, muito linda. Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. e fiquem agora, ó, com um videozinho rapidinho, mostrando ele de pezinho. Até a próxima aula aqui no canal.